Boa noite povo de Curupi, é com imensa alegria de ter concorrido a essa seleção que eu estou aqui agradecendo imensamente cada colega, cada população que votou em mim eu agradeço de coração, sei que a eleição aqui em Curupi não foi fácil para ninguém porque foram muitos concorrentes, mas graças a Deus o que eu consegui eu louvo e agradeço a Deus pela essa grande vitória e porque também gente, no hospital que eu trabalho, que eu trabalho no estado e no município foram muitos candidatos e cada um melhor do que o outro então eu estou muito feliz pelos votos que eu consegui agradeço imensamente cada colega que votou em mim, cada população, meus parentes que me ajudaram meus irmãos, meus colegas, que Deus possa abençoar cada um de vocês e vamos para o estado agora, estado e federal, quem sabe, deputada federal ou deputada estatual já me chamaram e estou dentro, vamos trabalhar desde agora com fé em Deus nós venceremos óbvio